Coronavírus, o Distrito Federal sai de estado de emergência e o governador libera mais uma atividade, as marinas do Lago Paranoá. Ditadura, depois de discurso em protesto que pedia a volta do AI-5, Bolsonaro defende o Supremo e congressos abertos e transparentes. Empregos caduca hoje em medida provisória que reduzia encargos e estimulava a criação de novas vagas. Olá, eu sou o Rodrigo Orengo e está começando agora o Bande Cidade, primeira edição. A gente começa a edição desta segunda-feira com uma boa notícia. O Distrito Federal saiu do estado de emergência e agora está em situação de atenção, o que significa que diminuiu o caso e os números de infectados por coronavírus aqui na capital do país. Desde o início da pandemia foram 24 mortes e 861 testes positivos. Entre os pacientes internados está a mulher de 52 anos, moradora do Lago Sul, que foi a primeira pessoa diagnosticada com a doença no DF. Já no Brasil inteiro, os números passam de 39 mil infecções, com mais de 2.400 mortes registradas. E o cenário vem levando o governador a flexibilizar as medidas de isolamento social. No dia 3 de maio, praticamente tudo deve voltar, mas com restrições, como uso de máscaras também, como academias e restaurantes. Esses, sim, devem continuar fechados ainda em avaliação. Hoje, mais uma liberação. As marinas de clubes voltam a funcionar normalmente. O decreto publicado nesta segunda-feira destacou que a autorização do funcionamento e a manutenção dos barcos é de efeito imediato. A portaria foi assinada pelo chefe da Casa Civil e secretário de Economia. O GDF explicou que a medida não significa reduzir o isolamento social. Para isso, será permitido apenas o acesso a marinas de clubes na Orla do Lago. Ou seja, a entrada pelos clubes como forma de recreação continua proibida. Entre as justificativas da portaria está a necessidade de manter a cadeia de suprimentos e serviços essenciais a coletividade, mesmo em momentos de crise, como a vivida pela pandemia do coronavírus. O Distrito Federal tem a quarta maior frota de veículos náuticos do país, com mais de 50 mil embarcações, ficando atrás somente de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. Mas a grande parte da população continua na quarentena. E as medidas para ajudar no combate ao vírus também seguem a todo vapor. O GDF vai distribuir um milhão de máscaras na primeira semana de maio. A partir dessa iniciativa, o governo espera uma reabertura mais tranquila de todo o comércio. Não tem como negar que a máscara se tornou um item essencial. Mas alguns cuidados precisam ser levados em consideração. Confira aí na reportagem. Marca tecido, corta e o molde está feito. A partir daí, a máquina de costura da Anne entra em ação. Essa tem sido a rotina dela, que tem usado a afinidade com a costura, desde que as máscaras de tecido se tornaram uma opção de barreira para o coronavírus. Para além de gerar renda, nesse momento tão complicado, fazer com que as pessoas se conscientizem e se cuidem para prevenir a propagação desse vírus. Ela ainda dá dicas de como deve ser feita a higienização correta da máscara. Faça a imersão da máscara em um recipiente com água potável e apenas 2% de água sanitária por 30 minutos. Por exemplo, 10 ml de água sanitária para 500 ml de água potável. A gente ainda está aprendendo a usar esse acessório que entrou recentemente no nosso dia a dia. Além dos cuidados com a higienização, a gente tem que ter atenção também com o tempo de uso. Por exemplo, assim que ficar úmida, já está na hora de trocar. Por isso, é sempre recomendado andar com mais de uma máscara e também com um saco, para poder guardar aquela que já foi usada. A gente também tem que prestar atenção no tamanho da máscara, já que ela tem que cobrir a boca e o nariz e não pode ter espaço sobrando na lateral do rosto. A primeira coisa que a gente tem que sempre lembrar, a máscara é para uso individual, não deve compartilhar com mais ninguém. Sempre que for manusear a máscara, manuseá-la através das alças, nunca pela frente. Outra coisa importante é sempre higienizar as mãos antes e depois de mexer na máscara. Já o GDF vai confeccionar e distribuir um milhão de máscaras reutilizáveis para a população. O trabalho será feito em parceria com o Banco de Brasília e a Federação das Indústrias do DF. A entrega, que deve acontecer no próximo mês, será feita em locais de grande circulação. Em entrevista à rádio Band News FM, na última quinta-feira, o governador Ibanez Rocha afirmou que um dos critérios para a reabertura do comércio no dia 3 de maio vai ser o uso obrigatório das máscaras. Os empresários vão ter que adquirir os testes e eu quero fazer uma distribuição em massa de máscaras para a população. E um dia após excursar em ato que pedia intervenção militar, o presidente Bolsonaro disse hoje que o Supremo e o Congresso devem ficar abertos e transparentes. Os detalhes chegando ao vivo com a Renata Dourado, até porque a participação do presidente lá nessa manifestação deu muito o que falar aí, né Renata? Qual é a repercussão? Boa tarde. É isso, Rodrigo. Muito boa tarde para você. Uma ótima semana para todos que estão aí nos acompanhando. Repercussão grande, negativa e imediata, né? Porque a gente está falando de uma manifestação que teve ontem, que além de aglomerar um número muito grande de pessoas, as pessoas pediam o fechamento do Congresso Nacional, o fechamento do Supremo, ou seja, uma manifestação contra a democracia. E o presidente Bolsonaro não só participou, como discursou ali rapidamente nesse evento. Então a repercussão foi imediata, negativa e imediata. E hoje ali na saída do Alvorada, ele parou para cumprimentar os apoiadores e falou sobre esse assunto. Então ele disse que defende a democracia, que defende a liberdade, que nenhum momento ele, presidente Bolsonaro, falou algo que tenha sido contrário às instituições, ao Congresso, ao Supremo, e falou mais uma vez, portanto, que defende a democracia. Vamos ouvir um trecho dessa fala do presidente Bolsonaro, que foi hoje pela manhã no Palácio do Alvorada. Todo, qualquer movimento é infiltrado, tem gente que tem a sua liberdade de expressão. Respeite a liberdade de expressão. Pegue o meu discurso, dentro de dois minutos. Não falei nada contra qualquer outro poder, muito pelo contrário. Queremos voltar ao trabalho. O povo quer isso. Estavam lá assaldando o exército brasileiro. É isso, mais nada. Fora isso, é invencionista, é tentativa de incendiar uma nação que ainda está dentro da normalidade. No que depender do presidente Jair Bolsonaro, democracia e liberdade acima de tudo. É isso, então o presidente Bolsonaro alega que essa manifestação de ontem foi uma manifestação onde as pessoas pediam abertura do comércio, retorno ao trabalho. No entanto, haviam várias, várias faixas exatamente com esse teor. Fora Maia, fora Congresso, fora Supremo, pedindo o retorno do AI-5, Ato Institucional nº 5, que fechou o Congresso Nacional. Nós temos imagens, portanto, dessa manifestação. Então, aí, intervenção militar, várias faixas, pedindo exatamente isso. Uma manifestação contrária à democracia. Então, aí a gente vê o presidente Bolsonaro, ele discursou aí dois minutos, mas ele alega que não falou nada contrária às instituições. Agora, é claro, né, Rodrigo, a repercussão foi imediata. Presidente da Câmara, presidente do Senado, ministros do Supremo, várias, várias, inúmeras instituições, né, falando exatamente isso. Ou seja, como que um presidente da República participa, de acordo com essas notas, essas instituições, participa de um ato que é antidemocrático, né, que condena a democracia. Portanto, a gente tem aí a fala do presidente Bolsonaro, que ele é a favor da democracia e que em nenhum momento pediu, portanto, o fechamento dessas instituições. E agora a gente vai ouvir o comentário do Carlos Humberto. Olha, o presidente Jair Bolsonaro parece não haver percebido ainda que tudo o que ele disser será usado contra ele. Ainda que ele diga coisas boas, será sempre usado contra ele. Ou então vai ver, ele percebeu já isso e ligou aquele famoso botãozinho. O fato é que o presidente Jair Bolsonaro escolheu um péssimo momento, uma péssima hora, uma péssima data para fazer as declarações que fez. Ele não tinha que comparecer a uma manifestação com 200 pessoas, uma manifestação sobre a qual nem sequer estaríamos falando aqui hoje se não fossem as suas palavras, as suas declarações. De outro lado, as autoridades, algumas autoridades, como o presidente da Câmara e ministro do Supremo Tribunal Federal, precisam também procurar se pronunciar depois de tomar inteiro conhecimento dos fatos. Teve gente aí que publicou mensagens, ministros do Supremo publicou mensagens no Twitter ou mesmo o presidente da Câmara fez declarações baseadas em ouvir dizer, colocando na boca do presidente o que de fato não foi dito. As tesourinhas das entrequadras 7,8 e 15,16 Norte foram reabertas no fim de semana. Mas a Nova Cap informou que os viadutos serão fechados novamente para ajustes na urbanização. Entenda aí. Nesta segunda-feira, moradores da Asa Norte amanheceram com mais opções de rotas, as tesourinhas das entrequadras 7,8 e 15 e 16. Mas o que era bom durou pouco. A Nova Cap informou à nossa equipe que as tesourinhas foram liberadas de forma irregular e que ainda hoje elas serão bloqueadas novamente. Isso porque faltam reparos como pintura, sinalização e colocação de grama. A nova liberação deve ocorrer na quarta ou quinta-feira desta semana. Também está prevista a liberação da tesourinha que fica na entrequada 3,4 Sul. Na semana passada, outras quatro tesourinhas começaram o processo de reforma. A da entrequadra 9 e 10 e 13,14 Sul, 5 e 6, 11 e 12 Norte. Vale lembrar que as obras começaram em outubro do ano passado e, segundo a Nova Cap, quase 8 milhões de reais foram gastos com as reformas. E procuramos o Detran para saber sobre a retirada dos cavaletes e a liberação das tesourinhas. Eles responderam que não foram eles. Também procuramos o DR, que respondeu dizendo não ser responsável pela pista. E agora Renato Dourado está voltando com mais informações para você. Pessoal, para enfrentar a epidemia do coronavírus, a Terracap adotou as medidas indicadas pelo GDF. Consciente da importância do seu papel no desenvolvimento do DF, a Terracap não paralisou suas atividades. Os serviços de venda direta e de licitação continuam. As obras de infraestrutura também. Mas tudo feito com muita segurança e cuidado com a saúde dos servidores e dos clientes. O acesso aos serviços da agência poderá ser feito pelo portal www.terracap.gov.br, pelo call center 61-3350-2222 e pela ouvidoria ligando para 162. Todos esses canais continuam funcionando normalmente. O importante é que a Terracap está do seu lado, investindo em projetos, construindo histórias, trabalhando para que o DF continue se desenvolvendo. Terracap, para você, para todo o DF. E a seguir, sem saber ao certo se a programação das festas juninas será mantida, quadrilhas tradicionais mantêm os ensaios em casa. E o Banho de Cidade está voltando daqui a pouco. Centenas de idosos já se inscreveram para participar do projeto de hotelaria solidária do GDF. Os selecionados vão cumprir isolamento social em três hotéis de Brasília. As hospedagens começam nesta semana. Além do Brasília Palace Hotel Pioneiro, escolhido pelo projeto, outros dois hotéis também estão passando por avaliações. Os 300 idosos cadastrados vão contar com serviços para três meses. Tudo custeado pelo governo. Eles serão recebidos pela Secretaria de Saúde, que é a responsável pelo protocolo de triagem. O GDF disse que o número de hospedagens pode aumentar dependendo da demanda. Nós temos duas demandas distintas. A primeira, são idosos com risco iminente da contração da doença. Ou seja, parentes em casa que já estão diagnosticados ou com sintomas. Então, esse idoso precisa se afastar da sua casa. E outra situação é que nós temos idosos que moram em situações e moradias inadequadas. É, se é para tirar dúvida, moradia inadequada, o que seria? Uma residência muito pequena ou que as pessoas dividam a casa com muitas pessoas. Ou seja, dentro da sua própria casa não consiga fazer o isolamento social. Idosos que estão com coronavírus ou com suspeita da doença não podem participar do projeto. Para ajudar no lazer durante o isolamento social dentro do hotel, algumas atividades estão sendo planejadas. Nós temos atividades ao ar livre, nós temos oficina de costura, inclusive confecção de máscaras de tecido para a população. Então, nós queremos trazer realmente distração para esse idoso. Então, a gente vai ter tricô, caça-palavras. Então, realmente, o momento de passadelo. Quem tiver interesse em participar, tem que fazer o cadastro no site suavidavalemuito.sejus.df.gov.br até o dia 28 de junho. Depois do registro, o perfil dos idosos passará por uma análise. Os que forem selecionados vão receber o aviso por aplicativo de mensagem ou por ligação telefônica. E para os idosos que estão nas suas próprias casas, a gente preparou uma reportagem mostrando como fazer exercícios físicos simples, mas poderosos, para manter equilíbrio e a saúde em dia. Fala, galera de casa. Eu sou o instrutor fitness Gabriel. Estou hoje acompanhado com o meu pai, o Oswalcy. E hoje nós vamos trazer atividades físicas para você, senhorzinho, senhorinha que está em casa e está querendo começar a fazer atividade física. Vem com a gente. A primeira atividade é o agachamento. O Gabriel decidiu dividir os exercícios por níveis de dificuldade. Primeiro grau de dificuldade para o agachamento. Sentando no banco, calcanhar no chão, mantém a postura. Segundo grau de dificuldade para o agachamento. Sentando no banco mais baixo. Terceiro grau de dificuldade para o agachamento. Agachando livre. Mantendo a postura, joelhos para fora, seguindo as direções dos pés. O segundo exercício é a flexão dos braços. Dessa vez o Gabriel vai mostrar o que os idosos não devem fazer nesse tipo de movimento. Mantendo as mãos muito acima da altura dos ombros. Perdendo o alinhamento das costas. Por fim, o personal mostra um exercício de força conhecido como prancha ventral. Vamos fazer da forma mais difícil para a forma mais avançada. A intenção é substituir o abdominal porque ele é um exercício um pouco mais complexo e requer força no córrego. Então vamos começar assim, ó. Mãos. Fiquei, 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 fiquei. Mãos. Na mesma direção do ombro, costas selada. Vai tirar o joelho e vai sustentar. Abaixa o quadril. Segura. Se tiver muito fácil, apoia o joelho e vai fazer com os cotovelos. Sustenta. Mantenha sempre a cabeça neutra, olhando para o punho. Beleza? Além de treinos específicos, a principal dica é não ficar parado. Caminhar pela casa, levantar da cama e do sofá mais frequentemente e participar de algumas atividades da rotina podem fazer toda a diferença. E a Caixa segue com o calendário de pagamento do auxílio emergencial de R$ 600. Hoje entra na conta o dinheiro para mais de 6 milhões de pessoas entre beneficiárias do Bolsa Família e inscritas no aplicativo ou no site. E os senadores devem analisar nesta segunda o projeto de lei que estende o auxílio. A gente volta a falar ao vivo com a Renata Dourado. Está todo mundo esperando aí, muitas parcelas da sociedade esperando cair na conta esse recurso, né Renata? Com certeza, Rodrigo. É um dinheiro que realmente vai ser necessário para essas pessoas, né? Então a gente lembra aqui que esse projeto que você está se referindo, que estende aí para outras pessoas, é um projeto que originou no Senado, então foi votado no Senado, seguiu para análise dos deputados, mas como os deputados fizeram alterações, modificações, ele volta para análise dos senadores e a previsão que seja votado hoje em uma sessão remota, em uma sessão virtual. Então a gente lembra que esse chamado Coronavouch, né? Esse auxílio que o governo está dando de R$ 600, ele é direcionado para as pessoas que têm, a partir de 18 anos, para cima, obviamente, as pessoas também que são os trabalhadores informais que não têm carteira de trabalho assinada, os microempreendedores. Lembrando que as mulheres que são chefes de família, elas recebem o dobro, R$ 1.200. Entre outras alterações que os deputados fizeram e que seguem para análise hoje dos senadores, estende também para as adolescentes que são mães, ou seja, que não têm aí 18 anos, menos de 18 anos de idade, e também os chefes de família, os homens que são sozinhos ali, que não têm a companheira. Então eles também teriam a possibilidade de receber R$ 1.200. Vamos ver se o Senado vota hoje, possivelmente deve votar hoje, então vamos ver como é que vão ficar essas modificações. Uma outra pauta no Senado, uma medida provisória do governo, que também diz respeito a essa questão de empregos, que você se lembra, nós falávamos aqui na sexta-feira, que estava na pauta, tirou da pauta, que é a contratação verde-amarelo, que é um programa voltado, direcionado para que os empresários, incentivar os empresários a contratarem jovens e pessoas acima de 55 anos, que em geral não conseguem uma vaga no mercado de trabalho. Então a medida provisória, por ser medida provisória, ela já está valendo, ela foi editada em novembro, só que a gente lembra que toda medida provisória precisa também da aprovação no Congresso Nacional, tem um prazo, 120 dias, e esse prazo está vencendo hoje. Ou seja, se os senadores não votarem hoje, ela caduca, perde a validade. Os deputados já votaram. No final de semana, o presidente do Senado, Dalvia Columbre, chegou a dizer que estava tentando ali um acordo entre líderes, é difícil, né, porque não é presencial, um acordo entre líderes para tentar votar hoje, e até sugeriu que o presidente Bolsonaro reeditasse essa medida provisória. Porque realmente, como é que vai fazer com essas pessoas que já estão participando desse projeto? Uma coisa bastante complicada. A gente vai ficar acompanhando, não está na pauta do Senado, mas também nada, tudo é possível, né? Vamos ficar acompanhando para ver como é que vai ser com relação a essa medida provisória. E agora a gente vai ouvir o comentário do Claudio Humberto. A grande parte da irritação do presidente da República com relação ao Congresso Nacional, mas principalmente a Câmara dos Deputados, é exatamente esse viés, essa forma que eles encontraram de tentar inviabilizar o governo. Ou seja, deixando caducar as medidas provisórias. O presidente Jair Bolsonaro tem feito declarações reiteradas, lembrando que ele é que foi eleito para governar, e não o presidente da Câmara, por exemplo, que faz pose de primeiro-ministro num país que tem o regime presidencialista de governo. Essa coisa de deixar a medida provisória caducar não é democrático, né? A medida provisória passa lá dois, três meses sob discussão, deputados e senadores têm tempo de sobra para examiná-las, até eventualmente arquivá-las ou rejeitá-las, mas não, sempre deixa para o último dia e numa atitude covarde de não examinar, de não colocar para votar, simplesmente tirando de pauta, como é o caso da medida provisória da carteira de trabalho verde e amarela. E com a pandemia existe a dúvida sobre a realização ou não das tradicionais festas de São João. E diante da incerteza, um dos grupos mais conhecidos da capital, o Sabugo de Milho, decidiu manter os ensaios. Só que cada um na sua casa. Nas festas de São João, as encenações das quadrilhas não podem faltar. Criada na França, a dança típica só chegou ao Brasil no século XIX. Só que o modelo original, dançado por quatro casais, foi alterado para um número maior de pessoas e acrescentado a pitada de muita energia na performance. Com essa característica, o grupo Sabugo de Milho foi criado há cinco anos. Este ano, por conta da pandemia, os integrantes não conseguem se reunir para ensaiar. E a maneira que eles acharam foi compartilhando vídeos de cada um ensaiando em casa. A gente já pediu para os nossos dançarinos ficarem em casa, treinando em casa, tendo os devidos cuidados, interagindo através dos grupos de WhatsApp, através das lives. E é assim que está funcionando o nosso movimento. A gente grava e manda no grupo da quadrilha para manter a interação do grupo. Assim, ó. Em 2019, o grupo ficou em quarto lugar com o melhor quadrilha do DF e também recebeu o título de melhor casal de noivo pelo circuito da Liga Independente de Quadrilhas Juninas, do DF e em torno. Este ano, não se sabe se as competições vão ocorrer. O secretário de Cultura informou que provavelmente as festas serão adiadas por conta da pandemia. Provavelmente essas festas serão suspensas. Quando vai ser? Nós temos, inclusive, iniciativas de emendas parlamentares para agosto, prevendo que possa acontecer em agosto. que serão realizadas em agosto? Essa é a que a grande pergunta se faz. Nós, no momento, não temos previsão para isso. Enquanto não há uma definição oficial, os integrantes continuam ensaiando dentro de casa e também lembrando dos momentos em que estavam juntos. E a seguir, Brasília, faz 60 anos amanhã com uma programação diferente. O Banho de Cidade volta daqui a pouco. Amanhã é o aniversário de 60 anos de Brasília. Vai ter uma grande festa, só que agora adaptada à realidade da pandemia. O primeiro festival online multilinguagens do Brasil. O setor cultural foi um dos mais afetados pelas medidas de isolamento social. Muitos eventos que envolveriam presença do público foram cancelados ou remarcados. Mas nem por isso os shows não vão poder acontecer. Os artistas aqui do DF recorreram às plataformas digitais para continuar levando alegria para as pessoas. E eles serão contemplados com um espaço virtual do festival no seu quadrado. Tudo isso acontecerá dentro de uma plataforma digital, o nosso site. E são mais de 250 atrações para todos os públicos, envolvendo mais de 300 realizadores culturais aqui de Brasília. Então, eu te convido para valorizar a nossa cultura local e explorar um pouco mais da arte de Brasília nesse período de confinamento. O público vai poder assistir as apresentações pelas lives no Instagram do festival. Mais de 200 artistas estão usando o espaço virtual para apresentar performances como artes visuais, circo, dança, fotografia, música, gastronomia e várias outras atividades. E eu vou estar trazendo muito rap para vocês no dia 27 às 5 horas. Vai ser tipo assim, ó. O festival também vai ter atividades infantis, como contação de histórias e teatro. Toda a programação, que vai até o dia 27 de abril, pode ser acompanhada também pelo site do festival. E tudo é de graça. Enote aí o site para você ter acesso à programação, às apresentações, festival no seu quadrado, ponto com ponto BR. Já está aqui na sua tela. Para você saber mesmo como lavar as mãos corretamente, algo que é importantíssimo agora, mesmo que a resposta seja assim, vale a pena relembrar com a pequena Júlia, de apenas 3 anos. Veja aí. Oi gente, hoje eu vou tirar como lavar a mão. Agora, lava bem as mãos. Lava seu teto bem. E cueca bem. E já me dou até ilicata, a cor e chave. Tonto. Tá, cor e guilas. Tá. Obrigado. A gente que agradece, viu aí, aprendeu, então agora é só seguir o exemplo. Vale, mande para cá seu vídeo também, relatando como você e sua família estão se adequando à quarentena, como é que está a convivência aí na sua casa, o que estão fazendo para superar esse momento. Então a gente vai mostrar tudo aqui nos nossos telejornais. Anote aí nosso número, que é o 99976-9204. E o Bande Cidade, primeira edição, vai ficando por aqui.